Em evidência com o Emílio Pagani. Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção, com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Brasil perde a atriz Elisângela. A atriz morreu em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rebelo de Melo, com uma parada cardiorrespiratória, depois de ser atendida no pronto-socorro pelas equipes do SAMU. A atriz, Elisângela do Amaral Vergueiro, morreu nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2023, no estado do Rio de Janeiro, em Guapimirim, e foi uma prefeitura local. Elisângela morre aos 68 anos de idade. Ela nasceu no dia 11 de dezembro de 1954. Houve tentativa de reanimação, tanto no translado quanto na unidade, mas sem êxito. A prefeitura lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elisângela. Na primeira, Elisângela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios. E depois de algumas semanas, teve alta da unidade, disse a administração municipal. Em 2022, a atriz também teve uma internação, estado grave com sequelas respiratórias do Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando muito mal ao hospital e quase teve que ser entubada. Segundo a assessoria da prefeitura, Elisângela se mostrou radicalmente contra a vacinação. Ela não tomou nenhuma dose do imunizante. Nossos sentimentos a toda a família e fãs dessa maravilhosa atriz Elisângela para sempre estará nos nossos corações. Fonte Globo.com G1